Estamos realizando aqui uma seletiva do 23º Concurso Estadual de Qualidade do Café. Estão vindo cafés do estado de São Paulo inteiro para ser avaliados. O concurso é um instrumento muito importante na seleção e na melhora da tecnologia cafieira do estado de São Paulo. A gente está aqui fazendo a avaliação sensorial conforme o protocolo da Associação Americana de Cafés Especiais. Então a gente tem todo esse trabalho de conferir as amostras que chegaram, foi uma etapa anterior. Depois tem a etapa da torra, que está sendo feita com 24 horas de antecedência de cada avaliação. Então esse café que está sendo avaliado hoje, ele foi torrado ontem para ficar dentro do protocolo. Então a nossa função aqui hoje é exatamente peneirar esses cafés melhores para depois fazer o ranqueamento e chegar nos finalistas. São mais de 300 amostras sendo avaliadas. No momento é avaliada as características sensoriais segundo o SCAR, que é uma avaliação que vê só características de qualidade e no final é a somatória dessas todas. Então são cafés que são pontuados e para o concurso é válido cafés acima de 83 pontos. Esse ano a gente quis escolher cinco mestres de torras para cuidar das categorias que estão inscritas no concurso. Então a gente tem a categoria natural, cereja descascado, fermentado orgânico e o canéfora. Então a gente escolheu para cada uma dessas categorias um mestre de torra específico e o equipamento ele poderia escolher o que ele achasse melhor, né? Se fosse mais adequado à torra da categoria, ele poderia escolher. Cada equipamento ele responde de uma certa maneira em relação aos naturais, os CDs. Então o perfil de torra de um cereja descascado, ele é muito diferente do perfil de torra do fermentado, assim como o canéfora. Então o mestre de torras, ele conhecendo o produto, conhecendo o equipamento, ele tem condições de fazer a torra específica para a prova de cafés, que é o que a gente está utilizando, que é a 10K, que é a 10 Specialty Coffee Association. Não tem como a gente dissociar o café do Brasil de São Paulo. A origem do café no Brasil é de São Paulo. E esse concurso vem, então, para certificar, para coroar os excelentes cafés que nós temos produzidos aqui no Estado. Valorizando o produtor, valorizando, então, quem realmente vem produz, quem está ali no dia a dia, nas propriedades, nos cafezais, para trazer isso para a mesa, não só do brasileiro, não só do paulista, como também do mundo. Café de São Paulo é exportado para o mundo todo aí. E os concursos é uma forma excelente de parabenizar e valorizar o produtor que investe em qualidade. Então, esse ano, para a gente, é uma grande honra para a BIC, para o Sindicato Fé de São Paulo, estar sediando aqui as provas, recebendo esses classificadores do mais alto nível do Brasil todo. Então, para a gente é muito importante. E é uma parceria que é duradoura, já vem de alguns anos e vai continuar sendo duradoura. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.